Música Manoela participou da caravana digital de Dilma e Tarso em Porto Alegre. O evento reuniu twitteiros e blogueiros que estão engajados na construção de um novo Brasil, um novo Rio Grande e uma nova política. Música Manoela foi uma das primeiras a utilizar as redes sociais para debater com a sociedade e prestar contas do seu mandato. Música Manoela é a cara da nova política. A caravana é um grande momento de articulação de todos aqueles que acham que a internet nos passa não só de entretenimento, mas da luta de ideias, da luta pela construção para um mundo mais justo e igualitário, para o Brasil. Mas a caravana é uma reunião de todos nós para que a gente aprenda como ainda fazer melhor a lição, melhor o Brasil.